O que é o restaurante? Olá amigos, acabo de ser agraciado com a ordem do mérito do Judiciário, uma homenagem que o Tribunal de Justiça concede às autoridades, personalidades, a maior homenagem do Judiciário paraense, portanto me sinto muito honrado, muito feliz e muito grato a Deus por ter recebido esse reconhecimento e essa homenagem.